Eu sempre quis falar sobre notebooks e eis que surgiu a minha chance. Eu sou o André e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos de um curso que eu estou compartilhando com a professora Paula. É um curso de ciência e visualização dos dados. E nessa aula eu vou introduzir alguns aspectos sobre notebooks, onde armazená-los e como ligá-los a fontes de dados. Então o foco é principalmente na área da ciência. Mesmo se isso já foi apresentado pela professora Paula, só para que esse vídeo se torne autocontido, eu vou dar uma repassada no conceito de notebook. Então, tudo começa com o Júpiter. E o que é o Júpiter? O Júpiter é um projeto que foi derivado de um outro projeto chamado IPython. E ele é uma plataforma interativa. E aí vocês vão entender daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês a ideia de interativo. Você vai fazendo e vai executando interativamente. Isso também vocês já viram, né? E é para executar código em várias linguagens. Ele roda sobre a web, sobre o navegador. E aí vocês vão ver uma coisa interessante, que em muitas construções do Júpiter, você não precisa instalar nada na sua máquina. Você vai ser só um cliente de alguma coisa e o seu navegador vai apresentar tudo. E ele apresenta os resultados também da execução no navegador. Então, qual é o grande... Porque até agora parece que eu não estou falando nada de novo. Você diz assim, eu já vi outras coisas assim que rodam no navegador, enfim. O que o Júpiter tem de diferente? Bom, o Júpiter, ele mescla três componentes que eu acho que são fundamentais para o sucesso dele. Documentação, você pode colocar textos, como eu vou mostrar no formato Markdown, que permite a documentação do que você está fazendo. Código, e aí você tem a possibilidade de usar várias linguagens. E, isso que é bacana, ele mostra no mesmo ambiente o resultado da execução do código, mesmo sendo um navegador. E mesmo executando uma linguagem que não roda diretamente o navegador, como por exemplo, Python, R, Java. Ele vai mostrar o resultado do navegador. Isso é o grande tchan do Júpiter. Ele te dá a impressão de que você está rodando aquilo ali no seu navegador. Mas, na verdade, ele faz uma espécie de simulação. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Então, esse notebook que a gente está falando, que é um artefato, que é o elemento de trabalho do Python, ele se torna um processo que você elabora, documenta vivo. Então, você implementa alguma coisa, não só para executar alguma coisa, mas para que as pessoas possam acompanhar como você construiu e ver os resultados. Então, você está implementando algum processo e a gente vai dar foco na área de análise de dados e da ciência, que vão ser experimentos ou análises. Então, você documenta aquilo que você fez, você coloca o código e a pessoa pode executar. Por isso que é chamado de vivo, ele pode ser executado na frente da pessoa naquele momento. E a pessoa, quem está lendo ou consumindo o notebook, pode modificar o código e rodar novamente e ver quais são os resultados que saem a partir dali. Então, ele é uma forma poderosa de se compartilhar processos documentados. Bom, tem ilustrações maravilhosas sobre o que você faz no Jupyter. Eu peguei essas ilustrações do próprio site do Jupyter. E está aqui, né? Então, vejam aí como você consegue, com o Jupyter, mesclar documentação. O seu software pode gerar imagens e isso vai aparecer lá no console. Você pode ter o código rodando e assim por diante. Então, daqui a pouco eu vou mostrar em detalhes. Eu estou dando só uma introdução conceitual. Daqui a pouco a gente vai ver isso, o notebook rodando. Está certo? Bom, se a gente agora pensar isso na ciência, por que isso é importante na área de ciência? Porque isso parece mais uma coisa de quem está desenvolvendo o código. E na ciência, por que ele é importante? Por várias razões. Primeiro, porque você consegue compartilhar a execução de um experimento, se esse experimento está ligado à execução de algum software. Então, aí você dá transparência, porque a pessoa consegue ver seu código e consegue reproduzir ele. Reprodutibilidade, porque o cara mesmo vai pegar os seus dados brutos e vai rodar de novo e executar. E ele pode reusar, né? Ele pode pegar aquele código, faltou um assento aqui em reuso, né? Mas ele pode fazer o reuso desse código, certo? Bom, então a gente vai começar... Eu vou mostrar para vocês um notebook, tá certo? Por enquanto eu não vou mostrar como foi que eu entrei nele. Ele vai parecer uma coisa meio mágica. Se vocês já assistiram o vídeo da Paula, que está ligado a esse aqui. Então o vídeo da Paula é um vídeo excelente, que ela dá toda a introdução básica de como fazer coisas no notebook. Eu não vou fazer isso aqui, eu vou mostrar só em minhas gerais. Então eu estou imaginando que vocês vão assistir esse vídeo. Então esse meu vídeo é complementar ao dela. E na documentação, na descrição desse vídeo, tem lá o link para você assistir o vídeo dela. Então eu vou pegar aqui no Google Collab e daqui a pouco eu vou explicar em mais detalhes o que é isso. Aqui já tem um aberto. Não, eu vou abrir aqui um novo notebook, né? Depois vocês vão entender, ele funciona no Google Drive, né? Eu vou criar um notebook aqui, tá certo? Então, primeiro, antes de você ver os detalhes, você vai ver que visualmente o que é esse notebook. É esse ambiente visual que roda no seu navegador, tá certo? E aí aqui, eu tenho uma coisa interativa. Eu escrevo código numa certa linguagem de programação. E eu também coloco documentação. A Paula mostrou isso no dela. Por exemplo, se eu colocar aqui que é texto, né? Ele vai abrir aqui um espaço para mim para colocar texto. Então eu posso usar o que a gente chama de Markdown, que é uma forma de ir escrevendo. Aqui no Google Collab, eu não estou tão acostumado. Eu não sei se ele vai aceitar Markdown direto, tá? Código simples. E aí, eu vou escrevendo aqui à esquerda, né? Vou passar aí os dois assentos em Markdown. E aí você vai vendo que à direita, ele vai mostrando como é que fica. O Markdown é uma coisa muito simples de se usar. Depois tem uma documentação que eu posso procurar por Markdown. São símbolos que você vai usando. Ele vai colocando título, subtítulo, bullets. Por exemplo, assim se eu bota um asterisco e ele vira um bullet. Aqui está um... Nossa, ele está dobrando uma coisa. Código. Toda vez que eu ponho, é o seno. Código simples. Bom, aí você vê que esse cara, inclusive, eu posso deslocar para cima. Espera aí. Espera aí. Estou apanhando aqui porque, na verdade, eu não estou acostumado com o Collab em si. Eu estou acostumado com outros ambientes. E aí tem algumas coisas que eu estou apanhando. Como, por exemplo, como... Ah, aqui na setinha, joguei para cima. Ok. Essa segunda célula aqui, eu vou dizer que ela é de código. Então, eu mesclo texto com código. E, como a Paula já mostrou no vídeo dela, você pode escrever aqui assim, olha. Print, por exemplo. Eu sou uma string feliz, por exemplo. Então, uma string falando. Tudo bem? Pode, deixa eu colocar no lado. É, botar a marca assim. Bom. Então, esse é um código em uma linguagem Python. Tá? Eu tenho que usar Python. O Jupyter já vem de fábrica com Python. Mas você pode plugar outros que a gente chama de kernels. Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Então, aqui do lado, eu dou um play. Né? E ele vai executar esse código que eu escrevi em uma linguagem de programação. E vai mostrar na tela esse código. Aí você diz assim, bom, mas isso eu já vi várias vezes em outros lugares. Não é? Tem nada de novo para mim isso aí. O que isso tem de novo? Tá certo? Bom. Só que eu vou mostrar para vocês agora o trajeto que esse código fez. Ele não é trivial e ele é, na verdade, a grande força do Jupyter. Tá? O que aconteceu? Esse código, ele está em Python. E Python não roda nativamente no navegador. Certo? Como outras linguagens que eu consigo colocar no Jupyter. Então, a grande sacada dele é essa arquitetura aqui, olha. O que tem nessa arquitetura? Você tem o navegador, você tem o notebook que roda no servidor e o kernel, né? Que também roda no servidor e o arquivo do notebook. Então, basicamente, você imagina o seguinte. O que está rodando do lado do cliente é só o browser, tá? E aí tem um servidor que vai ter um notebook. Então, isso que eu acabei de rodar aqui para vocês, ele não está na minha máquina. Ele está em um outro lugar, no servidor. O meu browser, então, ele conversa com o servidor, que é o servidor de Jupyter. É o notebook server. Então, vai imaginar que eu escrevi aquele código lá. Print, eu sou uma string feliz. E eu mandei ele gravar. Eu posso pedir para ele gravar. Eu esqueci de mostrar aqui, né? Mas eu posso pedir para ele gravar. Quando eu salvo, ele vai fazer um tipo de gravação, né? Mas eu fui lá e eu posso chegar aqui e dar um save, né? Tá, então eu gravei. Não gravei aonde, né? Tá, aí é isso que eu quero mostrar agora, certo? Então, basicamente, o que eu fiz foi... Eu gravei isso aqui, né? Eu estou me perdendo aqui nessas janelas aqui. Eu acho que eu vou deixar nessa forma, porque a tela cheia está ficando muito difícil. Ele não tem uma transição muito fácil. Bom, então, basicamente é assim. Eu fui no navegador e escrevi o código e mandei gravar. O que ele fez? Ele vai mandar esse código que eu escrevi para um servidor de notebook, né? E o servidor de notebook, lá no servidor, vai gravar esse arquivo, que tem uma extensão própria do Jupyter. Tá certo? Bom... Ok. E na hora de executar? Então, era um código, como eu falei para vocês, em Python. Ele não está escrito em JavaScript, por exemplo, que é uma linguagem que roda no navegador. Então, na hora... Digamos que eu dei o play para executar. O que ele faz? Ele manda esse código para o servidor. Não. Eu dei o play, né? O servidor foi lá, pegou o meu arquivo, né? Ou está na memória dele, ou ele vai pegar lá no arquivo. Ele vai mandar para um kernel. O kernel é um módulo de código que fica no servidor, que é capaz de rodar alguma coisa numa certa linguagem. Por exemplo, Python. Então, ele vai pegar aquele código que eu escrevi, ele não roda na minha máquina. Ele não compilou e executou aquilo na minha máquina. Ele mandou lá para o servidor. Lá no servidor, ele rodou esse kernel. Tá certo? Aí, o kernel produz... Então, ele executou ali, né? Aí, ele produz um resultado. Ele manda de volta para o servidor, que manda para o meu navegador e ele apresenta o resultado no meu navegador. A impressão que eu tenho é que ele está sendo executado no meu navegador. Mas, na prática, não é isso que acontece. Ele faz todo esse ciclo. Mas, por que toda essa burocracia, né? Parece que eu estou criando uma burocracia. É porque eu ganho várias coisas com isso. O primeiro é que eu consigo, nesse ambiente, colocar documentação, código, tudo. HTML, web, é excelente para você documentar código. Depois, eu posso mandar isso para um monte de gente. As pessoas podem rodar meu notebook sem ter as coisas instaladas na máquina delas. Porque isso está sendo executado no servidor. Então, isso se torna poderoso. Outra coisa. Eu posso trocar aquele kernel ali e colocar outras linguagens. Eu posso até mesclar linguagens, se eu quiser. Então, você tem kernel de R, você tem kernel de Java, você tem kernel que faz acesso direto ao banco de dados em SQL. Tem N, eu uso muitos kernels. Então, você troca o kernel e você consegue usar o notebook em um outro ambiente diferente. Está certo? Então, agora, você diz assim, legal, eu entendi essa arquitetura. Mas, na prática, como é que eu faço? Eu tenho que instalar um notebook na minha máquina? Você pode. Se você quiser, você pode instalar o Jupyter na sua máquina e rodar tudo localmente. Então, a sua máquina vai ser o cliente e o servidor. Mas, não é isso que eu vou mostrar aqui. O que eu vou mostrar aqui é como é que você pode usar recursos que estão disponíveis na rede para criar e executar seus próprios notebooks. Está certo? A gente, para fazer isso, vai fazer um ensaio usando... Eu vou pular essa parte do pandas que daqui a pouco eu entro. Está certo? Então, a gente vai começar falando de como eu acesso uma fonte de dados. dados, porque essa disciplina é uma disciplina de análise de dados. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou usar esse notebook que eu acabei de apresentar para vocês para acessar uma fonte de dados e fazer alguma coisa em cima dela. Executar alguma coisa em cima dela. Está certo? Muito bem. Então, que fontes de dados? Eu vou apresentar três aqui para vocês. A primeira, então, se a gente for olhar lá naquele fluxo lá do curso, a gente está voltando, na verdade, rapidamente, porque depois a gente vai avançar de novo para essa parte dos dados. Está certo? E eu vou apresentar para vocês o Kaggle. O que é o Kaggle? O Kaggle, ele é um ambiente de compartilhamento de dados e de notebooks. Está certo? Ele permite não só que você compartilhe notebooks, como você execute nele, lá no Kaggle, os notebooks. Então, aí você vai entender uma outra vantagem desse modelo. Você pode ter um servidor muito poderoso que consegue fazer a execução de algoritmos poderosos e você só dispara o processo da sua máquina e roda lá e te devolve o resultado. E o Kaggle tem isso, tem servidores bons para você rodar algoritmos de análise de dados, certo? Bom, aí, o que você tem que fazer? Então, você vai criar uma conta no Kaggle e ele vai te dar um servidor para fazer isso. Então, na prática, se a gente voltar aquele nosso diagrama lá, né, que eu mostrei do Python, toda essa parte que você está vendo do servidor aqui à esquerda, né, do servidor de notebook, do kernel e do armazenamento de arquivos, o Kaggle faz tudo isso para você. Está certo? Então, vamos dar uma passeada no Kaggle, especialmente nesse repositório que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, se a gente voltar aqui, né, a gente vai entrar aqui no Kaggle, essa é a página do Kaggle, né, e aí aqui você vai ver a página principal, você deveria criar uma conta no Kaggle e é gratuita e ao criar essa conta você ganha direito ao acesso a dados, você ganha direito ao acesso a gravar notebooks, né, executar notebooks lá no Kaggle, está certo? Tá, então eu já criei a minha conta aqui, desse lado aqui, você está vendo que tem fontes de dados, então se você clicar em Data, ele vai mostrar várias fontes de dados que são publicadas para você acessar livremente, para fazer várias coisas, está certo? Você tem notebooks que são compartilhados por milhares de pessoas por aí, reproduzindo experimentos, etc, etc. Você tem competições, então algumas organizações lançam competições em torno de dados e você pode rodar essas competições no Kaggle, está certo? Aí você tem a parte de debate, você tem cursos, etc. Então, a gente vai para os dados, especificamente eu vou procurar aqui, né, um conjunto de dados que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou escrever aqui Albert Einstein, que é o hospital, né, e aqui embaixo você vai achar em Data Sets, o Albert Einstein, ele compartilhou, né, aí nesses slides aqui, ó, a gente tem aqui o endereço, se você quiser entrar nesse Data Sets, tá, está aqui o endereço, né, E ele compartilhou esse conjunto de dados, e o que tem esse conjunto de dados? Bom, esses dados são dados sobre o COVID, tá? Eles coletaram dados sobre o diagnóstico do COVID, né, coronavírus, né, então eles têm várias coisas interessantes. Os pacientes são anonimizados, mas aí eles têm dados sobre dados clínicos do paciente, laboratoriais e resultados, se ele tinha COVID, se ele não tinha. Aí, olhar esse conjunto de dados vai nos ajudar a entender um pouco melhor tanto o Júpiter quanto o Keogon, tá certo? Então, a ideia básica é o seguinte, aqui tem uma descrição, então todo conjunto de dados que é compartilhado com o Keogon, ele tem uma descrição sobre o banco de dados, vale a pena ler, né, eles falam do propósito disso aqui, e aqui embaixo aparecem sempre as fontes de dados e, geralmente, o esquema dessa fonte de dados. Então, por exemplo, aqui tem um arquivo, uma planilha no Excel, né, xlfx, se você clicar aqui em All, ele vai te mostrar, desse lado aqui, uma documentação, é, uma documentação, é, dos campos dessa planilha. Que planilha é essa? Então, essa planilha é aquela que eu falei que tem os dados dos pacientes e, é, os diagnósticos, tá certo? Então, o que eu quero mostrar pra vocês agora é, ah, tudo bem, eu achei essa planilha, ah, eu quero fazer um, uma, um notebook pra usar os dados dessa planilha. Eu posso fazer diretamente no Keogon isso, tá? Então, se você tiver uma conta no Keogon, você vai poder chegar aqui, né, nesse, nesse conjunto de dados aqui, né, e vai dizer assim, olha, vocês estão vendo aqui, ó, tem new notebook. Ele vai criar pra você um notebook já nesse espaço onde tem os dados, é, do COVID, certo? Então, aqui você vai dizer a linguagem que você quer, você pode usar Python ou R, então, o, 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 o Keogon já te dá dois kernels, você pode fazer um em Python ou em R, ele já tem isso pré-configurado pra você. E, se você quer usar aquele formato notebook, que foi o que eu acabei de mostrar, ou o formato de script, que a gente não vai tratar aqui, que é um outro formato de usar. Aqui tem configurações avançadas, né, se você quer linkar uma conta sua da Google e usar serviços de cloud da Google, tem, se você quer usar acelerador de GPU, outras coisas assim, eu não vou usar nada disso, eu vou dar um create aqui. Aí, ele vai criar, então, pra mim um notebook aqui. Então, note, o que ele fez pra mim? Isso é maravilhoso. Tá tudo rodando lá no servidor dele, então tem o Jupyter lá, tem tudo lá. E ele monta pra mim um servidor, tá? Então, isso é uma coisa sensacional, assim, é, né, ele vai fazer tudo isso pra mim lá. E agora, eu vou mostrar pra vocês uma script simples de como eu vou conectar esse notebook, né, nos dados que o Albert Einstein compartilhou. Tá certo? Bom, muito bem. Então, ele montou aqui um notebook, a cara é um pouco diferente daquela que a gente viu lá no Colab, mas é o mesmo tipo de notebook. Eu vou apagar aqui essa, essa cela aqui, né, pra poder criar a minha cela, né, pra não ficar poluído. Então, tá aqui limpo o meu notebook, tá certo? Antes de a gente começar a fazer esse notebook, a gente vai usar, inclusive, coisas que a Paula falou na aula dela sobre o notebook. Eu quero apresentar um pouco como é que a gente vai fazer isso, né, a gente vai entender mais ou menos o que a gente vai fazer. Então, primeiro, eu vou mostrar o que eles estão compartilhando, né, qual é a natureza dessa planilha que eles estão compartilhando. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar essa planilha, né, na verdade, eu já baixei pra minha máquina, você pode baixar na sua também, né. Você pode baixar essa planilha e tá aqui ela, né, eu converti pra OpenOffice na minha máquina, mas você pode abrir direto em Excel. É porque na hora que eu converti, eu reconfigurei as colunas, né. Então, aqui tem o que? O que tem nessa planilha, basicamente? Cada linha dessa planilha é um paciente, certo? E cada coluna é um dado do exame, né, então tem o ID do paciente, que é um número, porque é anonimizado, né, tem o quantil, assim, a idade não é, você não tem a idade exata, isso ajuda a anonimizar, né, você cria grupos de idade, né. Aí tem se deu positivo ou negativo no exame do Covid, se o paciente foi admitido no atendimento regular, ou se foi no semi-intensivo, ou se foi no intensivo. E aí tem dados de exame de sangue e outras coisas que foram feitas nele, tá certo? Legal. Bom, então isso, basicamente, é uma planilha, isso é uma tabela, né. E a gente vai usar uma coisa que a Paula já usou quando apresentou lá, quando ela apresentou o Júpiter, que se chama Pandas. Então, a gente vai usar o Pandas dentro do Júpiter, tá certo? O que que é o Pandas? O Pandas é um framework para manipulação e análise de dados do Python. Tá certo? Especificamente do Python. E por isso ele roda dentro do Júpiter. E a maioria desses sites que oferecem para a gente o Júpiter já vem com Pandas junto, porque praticamente todo mundo usa o Pandas. Uma das coisas que eu quero mostrar agora, que é o tchananã do Pandas, que é uma coisa que a Paula também já tinha apresentado, é a ideia de DataFrame. O que que vem a ser um DataFrame? O DataFrame é uma estrutura tabular em memória, tá certo? E ela é muito importante e tem revolucionado por quê? Porque o Pandas te dá recursos a milhão para você converter vários formatos de dados. Aqui eu estou mostrando só alguns, mas ele aceita JSON também e outras coisas. Excel, CSV, você pode conectar com o banco em SQL. E ele puxa os dados e coloca qualquer coisa que você imaginar nesse formato padrão, que é o formato de DataFrame. Isso é sensacional, porque a partir daí você vai pegar esse DataFrame e você vai fazer todas as coisas que você quer em análise de dados. Tá certo? Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai reproduzir uma coisa que a Paula já tinha feito, né? Que é acessar esses dados agora, né? Do... Deixa eu dar um nome para o notebook aqui, né? Acessando dados do COVID, certo? A gente então vai acessar esses dados, né? Usando o Pandas, tá certo? Eu tenho até um aqui. Não, não tenho. Na verdade eu tenho um notebook aqui. Ele vai guardando, né? Onde eu posso... Ele vai guardando aqui. Deixa eu... É só para eu pescar umas coisas aqui. Eu vou pescar mesmo. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou montar o meu notebook, né? Então eu vou começar escrevendo assim, ó. Vou começar dando import. É um comando do Python para importar uma biblioteca, nesse caso, Pandas. Então, Pandas. E aí você pode dar um apelido para ele. Então, o apelido vai ser PD. Todo mundo usa normalmente esse apelido PD, tá? Isso a Paula fez já no vídeo dela. Tá? Eu estou revisando. Bom. Agora eu quero ler aquela planilha do Excel no DataFrame. Eu quero fazer aquilo, né? Transformar isso num DataFrame, que é essa estrutura tabular de memória. Como é que eu faço isso? Então, eu vou criar uma variável, DataFrame, por exemplo. No Python você faz assim. Você coloca a variável. É igual. Aí o PD é fazendo referência à biblioteca do Pandas, né? E aí você tem o famoso Read, né? E aí você pode falar assim, Read. E aí você tem o comando de leitura. Nesse caso, eu vou ler Excel. Então, eu vou ler alguma coisa em Excel. Daí eu vou estabelecer o caminho onde eu vou encontrar os dados. Aí o Kaggle tem a forma dele de montar esses caminhos. Ele parte... Depois você pode ver para a documentação ou o tempo que você vai ver. Ele parte para supor que você está num certo diretório, né? Aí você pode... Vai subir um nível para cima e vai descer para um diretório chamado Input. Deixa eu conferir se é isso mesmo para não falar bobagem. É porque ele tem uma organização interna aqui de diretórios, né? É isso mesmo. Está vendo? Então, isso você consegue depois ver aqui na estrutura interna de diretório deles, né? E aí, então, ele está dizendo assim. Internamente, você vai para esse Input, né? Covid-19. E aí você vai pegar aquele dataset.xlsx, que é o arquivo que tem os dados. Então, ele está tendo acesso a esses dados daí. Se eu ler um play aqui, ele... Se ele não der erro, significa que ele conseguiu fazer a leitura, né? Então, lembrando, o que ele fez? Ele mandou esse comando lá para o servidor. Lá no servidor ele rodou esse Python. Os dados também estão lá. E isso que é legal, porque fica tudo num lugar só, né? Os dados, o processamento, se otimiza bastante. E ele leu, tá? Daí, a gente pode fazer algumas coisas que a Paula fez. Por exemplo, eu posso dar... Se eu der um print.df, ele vai me mostrar o data frame inteiro. Tá certo? Assim, de uma forma documentada, né? É como se fosse essa estrutura de memória, ele vai mostrar lá documentadinho. Mas, como a Paula mostrou, eu posso escolher uma coluna para mostrar. Por exemplo, eu posso botar ponto, né? Por exemplo, uma das colunas é hemoglobina. Que é a hemoglobina. Então, se eu der o play aqui, ele vai me mostrar agora só a coluna da hemoglobina. Tá vendo? Que é uma coluna da minha tabela. Tá certo? Eu também posso fazer, como ela falou, daquele jeito que você bota colchete e bota, entre aspas, né? O que você quer mostrar. E ele vai mostrar essa coluna. Tá, então, aqui eu estou mostrando de uma forma simples. Como é que você pode botar, entrar no Kaggle, que é onde você tem assuntos de dados. E lá dentro do Kaggle mesmo, você pode acessar os seus dados. Tá, então, essa é a solução número 1. Tá? Agora eu vou mostrar o caminho 2. Tá? O caminho 2 envolve o Google Collab. Tá certo? Então, vamos ver o caminho 2. Né? Então, a gente viu o 1, que é o Kaggle. Agora vamos falar do Google Collab. O Google Collab é a mesma solução, só que da Google. Tá certo? Ele integra com o Google Drive. Aí os seus notebooks ficam gravados no Google Drive. Ele é bem confortável de usar, bem prático, direto, né? E aí você vai compartilhar as coisas através do Google Drive. Tá certo? Então, se a gente for comparar, ele é bem parecido, né? No sentido de que tudo roda lá no Google Drive, do mesmo jeito que o Kaggle tem só pra você fazer tudo. Mas o Kaggle, ele tem essa pegada mais de você sair compartilhando publicamente os dados, ele cataloga, organiza. Não é tanto a pegada do Google Drive, tá certo? O Google Drive você pode compartilhar, sim, as coisas, mas tem todo aquele esquema Google de compartilhar, né? Não é como no Kaggle lá que você publica lá num portal e outras pessoas podem ver seu notebook, podem compartilhar. Ah, você pode até lançar competições, se você quiser, em todos os seus dados, enfim. Lá ele tem mais essa pegada de ação em conjunto, né? Mas o Google Glow Lab tem todas as facilidades de você rodar tudo dentro do Google, né? Então, se você tiver uma conta Google, você vai lá no Google Drive. Eu tenho uma pasta pra colar notebooks, mas você pode criar em outro lugar. Você vem aqui no Google e diz assim, olha, eu quero criar um novo... Pera aí, deixa eu puxar mais pra cá. Eu quero criar um novo e aí você diz, eu quero criar um novo Google Collaboratory. Aí ele vai criar um notebook pra você também, do mesmo jeito, tá certo? Bom, aqui o que dá um pouquinho mais de trabalho é a parte da leitura de dados, tá certo? Olha, aqui se você olhar, eu peguei aquela planilha que eu baixei, né? E subi pra mesma pasta no Google, onde está o meu notebook. Ele fica aqui, eu coloquei aqui, tá certo? Aí você diz assim, ah, basta eu dar o nome do arquivo então que ele lê. Não é bem assim, é que aqui à esquerda, você tem que conectar o seu notebook, tá certo? Ao seu Google Drive, tá vendo? Que apareceu uma opção aqui, Mount Drive, tá? Então você vai ter que conectar ao Google Drive. Ele vai pedir a conta que você quer conectar. Ele conecta aqui, tá certo? No meu caso, deixa eu ver se ele vai pedir de novo, né? Porque é a segunda vez que eu estou fazendo isso. Que a primeira vez, ele me fez entrar numa área que ele vai me dar um número serial grande. Eu tenho que jogar esse número aqui pra dar autorização. É todo um processo, tá? Como eu já fiz uma vez, ele não está me pedindo pela segunda vez. Então ele conectou aqui e aí, vocês estão vendo aqui que tem o caminho, tá vendo? Então eu vou pegar aquele mesmo código que eu fiz aqui no Pandas, ou no Pandas, no Kaggle. Eu posso colocar aqui no Google Collegue do mesmo jeito. Só que eu vou ter que mudar o caminho onde está o arquivo, né? Eu já tinha um feito aqui, só pra não, né? Então olha só o que eu tive que fazer. O caminho, ele vira uma coisa assim, ó. O Google Collegue tem uma documentação sobre isso, mas o que ele fez aqui no caminho? Ele cria automaticamente uma pasta, né? Que ele chama de uma pasta chamada Content, tá? Isso é uma decisão dele, Google. Não fui eu que decidi. E dentro de Content, ele tem Drive. E dentro de Drive, aí ele tem a raiz do meu Google Drive, e aí vai ser o caminho. Então o que eu tenho aqui, na verdade, o que você está vendo aqui, né? É o caminho, né? Content Drive, e aqui o caminho dentro do meu Google Drive até chegar na planilha. Tá certo? Se eu mandar isso aqui agora, ele vai gerar o mesmo resultado. Ele vai ler para o DataFrame os dados e vai me dar acesso a uma coluna ou seja lá o que eu quiser fazer, tá certo? Então, essa é a segunda forma, tá certo? Vocês estão vendo que eu posso compartilhar os dados, compartilhar as coisas, mas é um sistema menos fechado. Eu não sei no fundo, se eu compartilhar esse notebook, como é que ele fica com acesso aos dados do meu Drive. Eu não sei bem como é que ele lida com isso, tá certo? Bom, aí você pode dar um nome aqui para o seu notebook, tá certo? Acesso a dados do Covid, e aí você grava aqui, né? E aí na hora que você grava, ele vai gravar aqui no seu espaço aqui, né? No seu diretório, ele talvez precise de um refresh aqui para carregar, mas ele vai botar aqui o meu notebook. E aí, tá vendo? Acesso a dados do Covid, tá certo? Bom, e agora eu vou mostrar o terceiro e último, que na verdade ele é o menos, ele não é tão simples de implementar, mas é o que eu mais gosto, porque vocês vão entender. E o terceiro é o uso do Binder, tá certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz um notebook usando o Binder. Então, o que é o Binder? O Binder é um ambiente de execução de notebooks, só que ele tem uma diferença em relação aos outros dois, que eu vou mostrar, que ele não tem a sua própria área de armazenamento, tá certo? Então, o Binder funciona assim, você tem, ele te dá servidores onde ele tem o Júpiter e ele vai rodar o Júpiter e o Kera. Mas o notebook, você tem que armazenamento, e os dados que você vai usar, tem que estar armazenados em outro lugar. Por exemplo, ele funciona muito bem com o GitHub, como eu vou mostrar aqui, tá? A grande vantagem do Binder, porque você diz, André, mas se você tem que botar isso em terceiros, qual a vantagem do Binder? A grande vantagem do Binder é que você pode colocar outros Kera. Então, enquanto no Kera, ele tem só a opção Python e R e no Collab Python, aqui no Binder você pode escolher outros Kera. Você mesmo configura, tá? Então, você está vendo aqui, olha, você pode botar em Java, em SQL, ele te dá um formato livre lá que você pode configurar como você coloca outros Kera. E isso é sensacional. Eu, então, já instalei vários Kera, já fiz coisas com vários Kera, o meu curso de Java é todo feito em cima disso. Eu uso muito para banco de dados também, em SQL, eu uso em várias partes de outras coisas. Então, isso é sensacional. Agora, você vai ver que vai dar um pouco mais de trabalho. Para mostrar como o Binder funciona, a gente vai entrar no GitHub. Então, você tem que ter uma conta em algum desses repositórios, não precisa ser só o GitHub, ele acessa outros também. Depois eu vou mostrar, mas eu vou fazer no GitHub. Então, você tem que criar uma conta no GitHub. E, na verdade, o que você vai fazer é o seguinte, você vai ter que criar um projeto onde você vai guardar os dados, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou criar um aqui agora zero, limpo, para vocês entenderem como é que é. Então, eu vou dizer que eu vou fazer um repositório, não vou basear nenhum template e vou dar um nome. Por exemplo, data to learn. Eu dei um nome para esse meu repositório. E a descrição é to learn data science. Ficou meio redundante, né? Mas tudo bem, eu estou fazendo as coisas. Eu vou dizer que o repositório é público e eu vou pedir para ele colocar um readme. E aí, esse readme, você vai ver, ele vai criar um arquivo de documentação na raiz. Aí, eu dou um create repository, tá? O que ele vai fazer? Ele vai criar um repositório para mim no GitHub. O GitHub, ele não roda Jupyter nem nada. Ele só guarda dados e permite que use um protocolo chamado git para você ir atualizando esses dados. Aqui, ele só colocou, por enquanto, um arquivo na raiz chamado readme, né? Que está, inclusive, com o nome do meu projeto. E o GitHub, ele tem o costume de mostrar, renderizar para você o arquivo readme na pasta onde você está. Tá certo? Bom. Então, agora, você diz assim, né? Tá, André, agora vamos, bora pegar aquela planilha lá do Albert Einstein e vamos colocar nesse repositório, né? Bom, eu olhei lá, né? É bom você ver sempre a licença dos dados, porque esses dados vão ficar públicos. No Albert Einstein, ele não publicou qual é a licença, mas ele, lá na descrição, ele fala que ele está publicando esses dados para que as pessoas colaborativamente possam fazer análise. Então, eu vou botar a referência que eles veem do Albert Einstein, então eu estou entendendo que não vai ter problema em eu colocar os dados deles aqui que já estão públicos. Tá certo? Bom, então, para fazer isso, eu vou dar um upload files, tá? Eu vou clicar aqui em upload files, né? E aí, eu vou choose your file, né? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui que eu vou fazer isso de uma vez só. Esses dados, eles estão salvos num formato que é o formato do Excel, mas muitas vezes você quer salvar num formato mais aberto, mais direto, mais simples, porque tem aplicações que não vão conseguir ler Excel. Então, um outro formato que eu vou salvar aqui é o formato CSV, que é um formato ultra popular, você consegue salvar aqui, né? CSV quer dizer comma separated value, o que que é? Ele vai salvar esses dados como arquivo texto, onde cada linha da planilha vai virar uma linha do arquivo texto, as colunas vão ser separadas por vírgula e, quando necessário, ele usa aspas para o conteúdo. Então, eu vou dar aqui salvar, ele vai sobrescrever, porque eu já tinha salvo, e vou salvar em formato CSV, tá? Aí, ele vai, aqui eu estou no OpenOffice, mas o Excel faz isso também, ele vai me perguntar o seguinte, o que que você quer usar como delimitador? A vírgula é o mais comum, tem gente que usa tab, e aí se chama tab separated value, às vezes você bota a extensão tsv, né? E, o delimitador de texto é porque, geralmente, vale a pena colocar textos, campos texto entre aspas, porque, às vezes, até o próprio campo texto tem uma vírgula e acaba bagunçando tudo. E salvar, aí, ok, eu vou deixar o padrão aqui, ele vai gerar um arquivo CSV. Como é que é um arquivo CSV? Eu vou abrir aqui para vocês verem, esse arquivo, é bom você ter sempre ele, né? Porque ele é muito comum, né? Às vezes, você não tem um recurso sofisticado com o Pandas que consegue ler Excel, tá? Então, o CSV, olha só como é que ele é, tá? Ele, na verdade, ele vai fazer o quê? Ele vai, a primeira linha dele é o esquema, onde vai ter primeiro campo, vírgula, segundo campo, vírgula, terceiro e assim por diante. Aí, a segunda linha já tem um registro com os dados separados por vírgula. As colunas que não tiverem dados, fica só vírgula, tá? Então, ele vai transformar esses dados num CSV, tá? Bom, aí agora, eu vou subir esses arquivos, esses dois arquivos, né? Para o, é... Aqui, para o GitHub, tá? Então, eu vou pegar o xadx e o CSV, tá? E vou subir, tá? Então, ele vai mostrar os dois arquivos aqui, né? Aí, eu vou colocar uma mensagem, né? Para dizer quem são esses arquivos, né? Então, aqui, eu posso botar o commit. Commit significa uma operação em versionamento, onde você registra uma nova atualização naquilo que você está fazendo, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, dados sobre COVID do hospital Albert Einstein. Pronto. Aí, eu vou dar um commit e ele vai, então, subir os meus dados. Tá certo? Tá bom. Bacana. Os dados estão aqui. Tá certo? Aqui, eu posso documentar, se eu quiser, esse arquivo Readme, eu posso editar aqui mesmo, né? E ele me dá até uma forma visual aqui, né? Por exemplo, dados. Eu posso até copiar, né? Aquilo que foi escrito aqui no... Deixa eu ver se está na forma de texto. Tá. Posso copiar aqui. Posso copiar para cá, né? Só para documentar a origem, né? E eu posso organizar em pastas, mas eu não vou fazer isso agora, porque senão vai tomar muito tempo. Tá certo? É... Eu vou botar esse endereço aqui para ficar documentado. Tá certo? É... Bom... Vou colocar assim mesmo. Aqui você dá um preview, você consegue ver como é que vai ficar. Tá certo? E aí eu vou dar um novo commit, né? Documentação da origem dos dados. É sempre bom você descrever o que é aquela modificação que você está fazendo. Bom, ficou arrumadinho aqui agora. O bom é que fica público e arrumadinho. Tá aqui os dados do Albert Einstein, né? Em dois formatos. Em XLS, né? E o bacana do CSV, se você colocar em CSV, é que quando o arquivo não é muito grande, mas aqui eu estou vendo que ele é grande, ele não mostra. Ele mostra a tabelazinha com os dados aqui, né? Bom... Agora, como é que eu acesso esses dados via Jupyter? Porque é isso que te interessa, né? Você quer saber como é que você vai fazer para acessar esses dados via Jupyter. Então, vamos lá. Eu agora vou usar um site chamado MyBinder. Tá certo? E esse site MyBinder é que tem o Binder que vai fazer a mágica para você. O que você vai fazer? Você vai pegar o endereço do teu repositório, mas é o endereço da raiz, não é de um arquivo específico, tá? E aí você vai colocar aqui. Olha que lindo que vai ficar isso aqui. E aí, você pode... Se você quiser até colocar um caminho direto para o seu notebook específico, mas eu não vou fazer isso porque eu também não tenho nenhum notebook lá, na verdade, né? E aí eu vou dar um LaunchBinder aqui, tá? Aí... Não... Desculpa. Eu vou dar um Launch aqui, tá? Na verdade, ele vai criar um link que eu posso... Eu vou preferir, em vez da Launch, porque senão ele vai perder essa... Eu vou copiar esse link e vou colocar aqui no meu navegador. O que ele vai fazer? Olha só que lindo que ele vai fazer. Ele vai montar um Jupyter e o conjunto de dados que esse Jupyter vai acessar é o seu espaço do GitHub, tá? Então, você prepara o seu espaço com o GitHub com dados, você pode gravar lá até mesmo o seu notebook, tá certo? Você pode gravar tudo lá e aí, depois disso, né, já fica disponível. E aí o legal, você viu que ele fez um link? Esse link, se você quiser, você pode publicar, inclusive, no seu próprio GitHub link, tá? E aí, qualquer um que quiser rodar alguma coisa que você fez, ele vai clicar nesse link, vai entrar automaticamente no Binder e vai rodar o seu notebook. Esse processo lento que você tá vendo aí, que ele tá gerando e compilando, ele só faz a primeira vez, cada vez que você mexer na versão do GitHub. Se você não mexer na versão, ele faz um cache e ele roda rapidinho, tá certo? Então, a primeira vez ele demora, mas depois... Então, o que ele fez? Ele abriu o notebook, tá certo? E com o seu espaço do GitHub, tá vendo? Com o seu espaço do GitHub. Aí, aqui, eu posso, se eu quiser, fazer um new notebook. Eu vou fazer um notebook, por exemplo, de Python 3, certo? Então, se eu fizer um notebook de Python 3, ele vai abrir o notebook de Python 3, tá certo? E aí, eu vou poder fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros dois, tá? Eu posso pegar o código aqui e posso rodar nele, né? Importar o pandas, etc, etc. Provavelmente, aqui, eu não testei isso. É, mas ele vai dar um erro. É, verdade. É, eu devia ter me preparado pra isso, né? Na verdade, quando eu rodo desse jeito no MyBinder, ele vem com o Jupyter seco. Ele não vem com nada pra instalar. Aí, eu preciso fazer um arquivo de configuração pra dizer pra ele que tem o pandas. Eu preciso... Porque, no caso do binder, ele é mais cru. Você precisa instalar as coisas pra funcionar nele. Vou dar uma pausa aqui e eu vou dar uma instalada. Só um instante. Bom, pra poder concluir isso aqui, eu vou botar o pandas pra rodar aqui, né? Eu não queria que... Dá uma dificuldade. Na verdade, se você não fosse usar o pandas aqui, né? Deixa eu mostrar isso. Por exemplo, se eu fosse dar só um print... É... Eu sou uma string feliz, por exemplo. Ele vai funcionar, tá? Aqui você tem o Jupyter Notebook na sua forma mais crua, né? Porque os outros ambientes que você viu, eles dão uma embelezada, né? Se eu der um run aqui, ele vai mostrar que eu sou uma string feliz. Então, aqui em cima, você tem os controles. Onde você pode salvar, você pode criar novas coisas. Por exemplo, eu posso dar um nome pra esse notebook, né? Por exemplo, acessando dados do Ovit. E aí, ele vai mostrar aqui no diretório o notebook, tá vendo? No diretório Pacto. Nossa, ele não tá atualizando o seu GitHub. Não tá. Isso é uma das coisas que é mais complicadinha aqui, que a gente vai entender daqui a pouco, tá certo? Ele não tá acessando o seu GitHub. Tá. Tem uma opção aqui de conectar com o GitHub que eu nunca usei, na verdade. Na verdade, ele só mostra o GitHub do projeto. Ele não manda pra lá pro GitHub. Bom. O que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai fazer assim. A gente vai... Eu vou instalar agora a extensão do Pandas. Pra instalar a extensão do Pandas, antes de rodar esse notebook, eu vou salvar esse notebook. Tem esse save, que é um recurso novo que ele tem aqui. Esse save aqui. Que ele vai salvar numa área do meu navegador. Você precisa salvar ele, porque eu vou restartar todo o sistema na hora que eu botar a extensão do Pandas. Tá? Então, você pode dar um save aqui. Ele tá dizendo que foi salvo. Tá certo? Você pode também, se quiser, fazer o download e gravar na sua máquina. Porque lembre, isso aqui é uma espécie de um espaço que ele cria lá no processador, no processo dele. Mas nada do que você faz aqui reflete automaticamente no GitHub. Tá? Ele faz assim, porque vários usuários podem restartar esse mesmo conjunto de dados. Cada um vai rodar o seu ambiente, sem que ninguém afete os dados centrais. Isso serve mais pra você reproduzir coisas. Tá certo? Bom. Uma vez que eu salvei esse cara aqui, e eu vou fechar esse Jupyter aqui. Eu vou dar esse quit aqui e fechar o novo... É... O notebook. Eu venho aqui e tem várias... Tem mais uma forma de configurar o binder, mas eu vou criar um arquivo novo aqui, chamado... Numa pasta binder, é uma das formas. E eu vou chamar ele de requirements.txt, que são as coisas que eu preciso. Isso é um pouquinho mais difícil do que os outros. Você vai encrencar no começo, mas depois o bom disso é que você consegue customizar o binder todo. O binder não, o Jupyter, o que você não consegue fazer nos outros ambientes. Tá certo? E aqui no requirements, deixa eu dar uma pescada aqui, deixa eu colar aqui. Eu acho que você só escreve pandas, pra dizer que ele precisa do pandas pra rodar. Pronto. Aí você já vai dar um commit... Opa, esqueci de botar uma mensagem de commit, mas tudo bem. Então eu criei um diretório binder com esse requirements.txt com o pandas. Tá certo? Bom, agora eu vou pegar aquele link lá no MyBinder de novo, né? E você vai ver que como eu alterei o git, ele vai regerar, né? Recompilar e regerar o ambiente. Aí você expõe, esse é um processo trabalhoso. Ele é um processo trabalhoso nessa hora que você tá configurando, tá certo? Depois, quando ele já tá configurado, você pode rodar várias vezes e funciona bem. Eu uso ele bastante, eu uso ele pra dar aula, mas eu uso ele também pra rodar experimento. Eu gosto bastante desse ambiente, tá certo? Então agora ele vai rodar de novo o Jupyter, só que agora ele vai carregar o pandas. É desse jeito que eu mostrei pra você, que você consegue, por exemplo, mudar o kernel, colocar kernel Java, colocar qualquer extensão que você queira. Então, a vantagem que esse cara tem sobre os outros, é que os outros exigem que você já... Ele já tem um negócio pré-montado, você tem que usar aquilo que ele tem. Aqui não, você pode carregar outras extensões e ele vai usar, né? Isso aí é sensacional, né? Bom, deixa ele carregar ali. Ele tá carregando, ele tá até mostrando aqui a mensagem de que ele instalou o pandas, tá certo? E daqui a pouco ele vai ler de novo a tela do Jupyter, tá? Deixa eu dar uma pausa, vai, pra eu não ficar aqui esperando. Bom, voltei, ele montou, né? E vamos voltar agora. Vocês estão vendo que meu notebook não tá aqui, porque como eu falei, ele não grava lá no GitHub. Na verdade, eu podia ter feito download e subido lá pro GitHub, se eu quisesse, né? Mas aí, agora que eu vi... Ah, tá bom. Eu vou, então, criar um novo notebook Python 3, tá certo? E aí, eu vou pedir pra... deixa eu ver se ele sobe. Ah, tá. Eu acho que eu tenho que dar o mesmo nome que eu tinha dado pra ele restaurar. Só que eu não lembro. Acessando dados do Covid-19, é isso? Vamos ver. É, agora acabei de ver uma coisa unizinha desse sistema dele, né? Ele não... Se não tiver o mesmo nome, ele não restaura. Tudo bem, vamos lá. É... Vamos pegar dados desse notebook aqui. Vamos jogar pra cá, né? É... Bom, então... Aqui, agora, eu vou colocar só... Como eu vou gravar o meu notebook no mesmo diretório onde estão os meus dados, eu vou botar só o nome do arquivo de dados. Então, ele acessa nativamente aonde ele tá, né? Porque eu vou gravar aqui, você vai ver. Aqui, pra ele, o notebook, né? No Jupyter, ele tá no mesmo diretório dos dados. Então, basta eu dar o nome do arquivo dos dados. Senão, eu poderia correr nas pastas dentro desse ambiente que ele criou aí, né? Eu posso subir nível de pasta, descer nível de pasta, etc. E aí, quando eu der o Luana aqui... Ah, ele já deu outro... Deu outro erro, né? Talvez, eu acho que faltou importar alguma outra coisa, né? Que eu tô vendo agora que... É... Bom, é... Eu... Aqueles ambientes, eles deixam bem mais preparado o negócio. Deixam bem coisa bem mais pronta. Que eu não tava prevendo aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. Talvez eu tivesse que instalar outra extensão pra ler, né? Então, vamos ler o CSV, né? Que é mais simples. Tá certo? Vamos ler o CSV, né? Que é um formato mais direto. Tá? E aí, ele leu o CSV e tá mostrando aqui a hemoglobina, né? Provavelmente, pra poder ler o Excel, eu vou ter que... Eu teria que instalar mais alguma outra extensão do... Do Pandas que não tava aí, né? Então, aqui você consegue comparar pra ver que esses outros ambientes, eles já deixam todos esses pacotes meio pré-montados e facilitam muito a sua vida. O Binder, ele tem a desvantagem de você ter que ir configurando isso na mão, ajeitando. Mas ele é altamente flexível. Você pode colocar várias coisas nele, etc. Uma vez que você fez seu notebook em Binder, se você quiser, né? E essa é a ideia, né? Você pode... Você pode... Publicar ele, né? Então, lembrando, aqui, ó... Aqui você pode criar uma cela, aqui você pode clicar na cela, você pode mover pra cima. Ele tem os recursos parecidos com os outros notebooks, só que de um não tão simples. Eu posso dizer que essa cela é Markdown, né? E falar assim... Acessando dados do COVID. Aí o que eu vou fazer? Aqui, se eu der um play, ele vai botar um titulozinho bonitinho. Aí eu posso dar um download, ele vai salvar esse arquivo. Eu posso salvar esse arquivo aqui, tá certo? Então, eu baixei o arquivo do notebook. E aí, se eu quiser, né? Eu posso chegar naquele projeto do GitHub que eu criei e posso fazer o upload desse arquivo. É claro que eu estou usando aqui o GitHub na forma de interface... Ó, estou subindo, né? O notebook, tá? Aí aqui eu vou botar uma mensagem pro commit. E aí eu vou dar um commit, né? Então, qual é a grande... Aí ficou aqui, ó. No seu repositório do GitHub. O que vai acontecer? Você publicou um experimento. Você publicou alguma coisa, tá certo? A próxima vez que alguém acessar aquele link que você criou no MyBinder, e eu posso, inclusive, pegar esse link aqui e colocar aqui no GitHub, né? Então, eu posso chegar aqui no GitHub e dizer assim, olha... Se você quiser até uma dica, ele tem um jeito aqui que ele põe já o link formatado, tá vendo aqui? Pra o GitHub é esse N aqui, que é markdown, tá vendo? Se você copiar aqui esse, que é formatadozinho, o link lá já vai sair todo fofinho lá, todo bonitinho. Eu vou colocar aqui, ó. Né? Code o notebook no binder. Por exemplo. Aí eu coloquei isso aqui, né? Se você der um preview, você vai ver que vai sair uma imagenzinha. Pra ele clicar aqui e ele vai abrir o binder, tá certo? Link com binder. E aí eu vou publicar o meu notebook agora. Então, se alguém entrar no meu projeto do GitHub, já tem um botãozinho aqui que ele clica. O que que ele vai fazer aqui? Ele vai abrir agora o binder nesse meu novo espaço. É claro que aqui ele vai compilar de novo, porque eu dei commit. Cada vez que eu dei commit, ele compila de novo. Ele vai abrir esse espaço já com notebook, com os dados. Então, o usuário vai ter o ambiente completo pra rodar na máquina dele. Lembrando que essa compilação, ele faz só a primeira vez que você muda. Depois, quando você publica, ele é rapidinho e entra. Deixa eu dar uma pausa e a gente vai ver o resultado. Bom, aqui ele carregou. Você tá vendo a forma como ele carregou agora. Tá vendo? Ele carregou o Jupyter novamente. Só que agora, o seu notebook, que você deixou lá no GitHub, já está disponível aqui. Então, basta o usuário clicar aqui e ele abre o seu notebook. E o usuário pode chegar aqui e dar um play, rodar seu notebook, modificar seu notebook, etc. Lembrando que se você quiser, o MyBinder, ele cria links aqui. Você pode ver o arquivo que você quer. E ele pode criar um link direto pro notebook. Então, ao invés de abrir aquele diretório que o cara escolher, ele abre direto o notebook e roda. Então, isso é excelente pra você publicar no seu website, etc, etc, no notebooks. Tem técnicas de você ficar evitando que ele fique recompilando e outras coisas assim. Mas eu vou mostrar isso mais adiante. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Então, como eu falei, essa é uma disciplina de Ciência dos Dados, em Saúde, tá? Eu sou André Santanque. Essa disciplina eu estou dividindo com a professora Paula. Os vídeos estão sendo publicados no canal. Então, se você gostou, você pode acompanhar, porque a gente vai lançar outros vídeos nessa série.